Música Valento, é valento É valento Assis, você só gosta assim, a bicha meiaça É, né? Isso é verdade Tá meio estressada E aí? Ela é pavaqueira, ó É pavaqueira, ó É valento É valento Mas é ligeiro, viu? Canta um aí, tira uma toada aí Música 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 É isso aí, rapaz Opa, o laqueiro mesmo É o laqueiro que sim, isso aí Vai sim, bora Vai embora Vai embora Agora é ligeira, viu? É ligeira, hein? É ligeira, hein? Foi sim Foi embora Desemprestou mesmo Ó, subi na ladeira lá, amigo Vou embora Como é que ela tá aí? Como é, Reinaldo? Reinaldo A bicha é quente, né? Olha aí, ó Olha aí, ó Vira, 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 cara Rafa, a bicha é quente, viu? Quente Isso aí Isso aí, pessoal Valeu A bicha, vira, 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 vira